Meus amigos, o juiz Eduardo Rocha, do Distrito Federal em Brasília, acaba de suspender a posse de Moreira Franco na Secretaria-Geral da Presidência da República. O que houve fraude à jurisdição, ou seja, no entendimento dele, o presidente da República não poderia ter dado a posse para Moreira Franco, três dias depois de homologadas as delações da Odebrecht, lá está o nome dele, Moreira Franco. Isso, então, significa o quê? Essa posse foi para dar o foro privilegiado para este ministro. E para dar foro privilegiado, embula a legislação, a lei e a Constituição, aos princípios da moralidade, impessoalidade. É uma forma de blindagem. Três dias depois da homologação, lá vem a blindagem, blinda o ministro e coloca o sujeito como ministro para lhe dar o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Ora, isso tem tudo a ver com aquela nomeação de Dilma Rousseff, que nomeou Lula para a Casa Civil em circunstâncias semelhantes, porque também contra Lula já havia ali, naquele instante, pedidos de investigações, investigações, investigações em curso e, portanto, a nomeação do Lula foi também uma forma de burlar a lei e dar a ele o foro privilegiado, levando-o para o Supremo Tribunal Federal, que é muito lento. A pergunta que você pode fazer, mas por que todo mundo quer foro privilegiado? Por que o Supremo é muito lento? Um terço dos casos prescrevem no Supremo. As condenações do Supremo, apenas 3,5% segundo o levantamento da Folha. Ou seja, vale a pena ter esse tal de foro privilegiado, que é uma das vergonhas que nós temos que acabar. É o fim do foro privilegiado, fim da indicação política para o Supremo, fim do político profissional. E tudo isso nós temos que acabar. Isso não tem mais sentido. Agora, de qualquer maneira, nossa luta da cidadania vigilante traz efeitos, faz efeitos. Nem sempre é verdade. Nós não temos a ilusão de que sempre nós ganhamos. Mas traz efeitos. Veja agora esta suspensão da posse de Moreira Franco. Veja a suspensão do Lula. Veja o que o ministro Barroso fez dia 4 de fevereiro, suspendendo a sanção da nova lei geral de telecomunicações, que significa um rombo para nós, contribuintes, de 100 bilhões. Ou seja, a justiça, vez por outra, funciona. Nem sempre, nem sempre. O ideal seria sempre cortar, limitar os abusos, as arbitrariedades, as fraudes dos que governam. O ideal seria que a justiça sempre estivesse presente. No entanto, vez por outra, ela falha. E nesse instante nós, então, nos frustramos com a justiça. Veja a questão dos salários de vereadores aqui de São Paulo. Nós comentamos na nossa rede, criticamos, porque houve um aumento abusivo. Uma liminar impediu o aumento e agora esta liminar foi confirmada pelo TJ. Ou seja, várias liminares corrigem abusos, cortam excessos. Isso é importante. A cidadania vigilante tem efeitos concretos, como estou a te mostrar neste momento. É importante que a gente continue antenados, firmes, como essa posse do Bereira Franco, que foi suspensa. E está correto. Sim, está correto, porque houve mesmo ali uma burla à justiça. Não é só no Brasil este fenômeno. Também está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde um juiz suspendeu o ato de Trump contra os imigrantes. Ou seja, nós temos agora o que? Respostas positivas da justiça perante os reclamos legítimos da população. Nós começamos essa luta de cidadania vigilante pelas redes, mas o dia que o estopim vier, nós estaremos, evidentemente, nas ruas. Meus amigos, compartilhem este vídeo. Mande para os seus amigos, vamos estimulá-los a quê? Estimulá-los a estar junto numa cidadania vigilante. É a única forma de modificar o país. Vai na minha página agora, essa página que você me vê e me curta. Se você curtir a minha página, vai receber notificação dos próximos vídeos. Dentro dessa página, vai lá no seguindo, no botão, seguindo e depois selecione ver primeiro e você vem em primeiro lugar. Meu artigo de hoje sobre esse assunto, meus vídeos anteriores, meus artigos anteriores, inclusive meu contato de WhatsApp, está tudo lá no meu site, luizflaviogomes.com, luizflaviogomes.com. Avante, compartilhem e curta a página. Vale a pena, vale a pena essa difícil luta de cidadania vigilante contra os abusos e as arbitrariedades e as injustiças do poder. Avante, sucesso!